E aí, Pimentas, tudo beleza? Bora falar de um assunto polêmico. Polêmico mesmo aí, que é nada mais, nada menos aí do fechamento dos bares, restaurantes aqui no estado de São Paulo e que deve seguir aí por todo o Brasil devido aí à suposta segunda onda de pandemia, que realmente não tem ainda essa segunda onda, porque a gente tem que ficar inteirado, Pimentas, que não acabou nem a primeira, entendeu? Não teve essa que acabou, vacinou, voltou. Na verdade, a gente nem saiu da primeira onda, então a gente precisa ficar de olho nisso daí. Mas antes disso, já pega, metralha o seu like aqui no vídeo se você não é inscrito, se inscreve, se inscreve mesmo, ative o sininho, ative as notificações para você aí receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. E aqui na descrição do meu vídeo, você clica Seja VIP, você vai receber muito conteúdo exclusivo aqui no meu canal do YouTube, que só VIP vai ter acesso aí, beleza? E para quem gosta de leitura, livros aí, hotéis, viagens, tem muito aqui também no link aqui na descrição do vídeo. Clica aí, vai ter muito desconto mesmo, Pimentas. Bora lá então falar dos fechamentos de bares e restaurantes aí, tá? Que alguns locais estão para 8 horas da noite, outros aí para 10 horas da noite, tem que ter a quantidade limitada de pessoas. E aí que eu falo para vocês, Pimentas, olha só que coisa interessante que eu estava pensando aqui. Eu sei que tudo envolve estudo, tudo tem uma diretriz a ser seguida, tudo tem algo por trás, né, Pimentas? Tem que ter alguma coisa realmente assim que eles levam em consideração para fazer esse fechamento. Só que o que eu penso aí no meu ponto de vista, tá? Num ponto de vista aí do Dr. Pimenta? Eu penso bem o seguinte, do que que adianta, veja bem, do que que adianta fechar bares e restaurante 8, 10 horas da noite? Fala para mim, o que isso vai acarretar? Ah, vai ter menos aglomeração? Eu não sei aonde vai ter menos aglomeração. Veja comigo, se não tivesse um fechamento estipulado, o que que acontece? Porque eu fui esses tempos na pandemia, eu estive em Monte Verde, eu estive em Búzios e posso afirmar, não tinha distanciamento social das mesas, tá? Não tinha mesmo, bares e restaurantes lotados, lotados, lotados. E é aquele quesito que eu falo para vocês. Sabe por que que estava lotado? Porque lá já seguiu uma regra de fechamento. Monte Verde estava fechando 11 horas da noite, mas estava dando uma esticadinha, sabe? O pessoal fazia vista grossa, fiscalização e o negócio passava. Mas ao meu ponto de vista, se o restaurante vai até meia-noite, uma, duas horas da manhã, não seria melhor, se você discordar, escreve aqui nos comentários, eu quero saber por que que você discordou, tá? Não seria melhor ter o restaurante que vai até uma, duas horas da manhã, um exemplo, para quê? Para poder fracionar o número de pessoas, porque se ter uma quantidade limitada, aí sim o restaurante saber que ele prolonga um pouco mais o horário, ele também prolongaria um pouco mais a quantidade de pessoas, ele teria essa flexibilidade do que o restaurante também precisa de grana, precisa viver, o governo não está ajudando os empresários, não. O governo está pondo no brioco dos empresários, aí, falar bem a verdade. Aumentando carga tributária, fazendo o escambau, e na verdade, eles também têm que ter apoio. Então, por isso que eles querem o quê? Querem realmente absorver o maior número de pessoas dentro do estabelecimento. E aí, se vem essa regra, que tem que fechar o estabelecimento, o que vai acontecer? Pimentas vai dar mais aglomeração de pessoas, isso é fato. Entendeu? Agora, e se o estabelecimento ficasse aí aberto no horário convencional dele, se o estabelecimento ficasse aberto até meia-noite, uma, duas horas da manhã aí, não sei o tipo de estabelecimento, entendeu? Vocês acham que não teria menos pessoas, menos pessoas, né? Não existe menos, né? Menos pessoas aí, porque, veja bem, lá no Rio, quando falar da flexibilidade do shopping, abri 24 horas, o lojista foi contra, porque realmente tem hora extra, tem um punhado de coisa. Mas dentro das 24 horas, vocês acreditam que não passa menos pessoas dentro desses estabelecimentos? Igual aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí tem um único mercado 24 horas. Jundiaí, vai nos outros mercados da cidade. Você vai, tipo, vai, vamos falar no horário de fluxo, tá? Vamos falar que você vai lá no mercado 6 horas da tarde, 6 e meia, 7 horas da noite aí, que são horários de pico. O que que acontece? Esses mercados aí que fecham 10 horas da noite, tá com fluxo violento, aquilo tá lotado de gente. Aí você pega um supermercado que aqui tem, que é 24 horas. Mas o que que acontece? Você vai lá 6 horas, 6 e meia, 7 horas, tem um fluxo de pessoas bem menor. É um fluxo de pessoas bem reduzido. Sabe por quê? Porque essas pessoas sabem que o supermercado funciona 24 horas. Então se elas não puderem ir quando sair do serviço 6, 6 e meia, 7 horas, elas podem, de repente, chegar em casa, tomar um banho, jantar, 10, 11 horas, meia-noite, elas podem estar indo no mercado. Tem gente que, de repente, vira turno, chega em casa meio tipo de tarde do turno e dá uma cochilada que aí no mercado pode ir de madrugada. Então isso que eu falo pra vocês, isso diminui bruscamente o fluxo de pessoas. Não esse negócio de ter que reduzir os horários de restaurantes e de bares aí. Isso pra mim é idiotice. Reduzir os horários vai fazer com que uma massa maior de pessoas vá no estabelecimento, porque eles sabem que tem um horário reduzido. Então, na prática, o que acontece? Vai fechar mais cedo. Eles querem ir naquele estabelecimento. E essa é a conclusão. E aquilo ali é a placa de proibido estacionar pimentas do outro lado da U. Não que é onde eu tô, viu? Porque eu sei que haters depois vem metralhando aqui. Então, assim, é factível e é fato, realmente, é muito verdadeiro isso, da gente ver o quê? Que realmente os estabelecimentos teriam que ter um horário maior de abertura, entendeu? Ficar com um horário normal pra ter essa flexibilidade de pessoas entrando e saindo. É igual um shopping. Você pega shopping e do que adianta o shopping abrir tipo das 2 da tarde às 8 da noite? Vocês não acham que vai ter uma concentração? É fato que vai. Uma concentração maior de pessoas das 2 às 8, porque só tem uma janela de 6 horas. Só burro que não entende isso daí. Só esse jumento que faz essas coisas que não entende, entendeu? Por quê? Reduzir no horário não vai reduzir o número de pessoas, pimentas. Vai entrar mais pessoas. Eu duvido que o shopping vai colocar lá. Ah, nós temos uma lotação de tantas pessoas no shopping. Eu duvido que o shopping vai falar que tem uma lotação de 3 mil pessoas e eles vão colocar exatas 3 mil pessoas lá dentro. Mas nunca. Shopping vai deixar o negócio pautorar. Eu fui no shopping aqui em Jundiaí comprar panetone esses dias e estava lotado, não tinha onde colocar o carro. Todas as vagas lotadas. Fiquei mais de meia hora pra achar um local pra estacionar. Por isso que eu falo. Não é inteligente reduzir os horários dos estabelecimentos. Se quiser reduzir distanciamento, reduzir a quantidade de pessoas que está dentro do estabelecimento, legal. Mas reduzir horário, pra mim, é burrada. Eu acho que eles têm que realmente deixar o estabelecimento funcionar no horário que já é permitido e fazer com que esse estabelecimento cumpra as normas de quantidade de pessoas lá dentro. Por quê? Se o estabelecimento é permitido, um exemplo, que caiba 40 pessoas dentro do estabelecimento de uma lanchonete. E agora, se é necessário colocar apenas... Vamos colocar 15 pessoas, vai? 14 pessoas pra ficar número par aí de casal. Só 14 pessoas. A lanchonete com horário reduzido, você acha que ela não vai deixar entrar mais gente? Ainda mais de noite, que fiscalização praticamente não corre. Só se tiver denúncia pra ir lá. Porque fiscalização, essa hora, praticamente não vai mesmo. O que que acontece? Vai colocar mais pessoas. E se o estabelecimento tivesse uma educação melhor do quê? Olha, você vai poder trabalhar no seu horário, mas você vai absorver uma multa se você extrapolar as 14 pessoas que é permitido dentro do seu estabelecimento. Porém, você vai poder trabalhar no seu horário. Se a lanchonete são aquelas lanchonetes de lanches que vai até uma, duas, três horas da madrugada, ela vai ter a flexibilidade de ter um giro maior de cliente, porque ela tá colocando um maior, no caso, a mesma quantidade de número de pessoas, só que num período mais prolongado. Então, por isso que eu falo, eu, da minha parte, não vejo como inteligente reduzir os horários de funcionamento de shopping, restaurantes, enfim, desses estabelecimentos comerciais que também necessitam de grana pra fazer viver. Porque quem tá aí recebendo o salário, todo dia cinco, recebendo corretamente, é muito bom, é muito fácil. Mas o empresário sofre pra pagar isso daí. Então, o empresário também precisa, sim, de faturamento pra pagar você aí, entendeu? Só que o que que acontece? Se o empresário não tem faturamento, você também acaba perdendo o que você chama de estabilidade, porque chega um ponto que o empresário não tem faturamento, ele vai ter que acabar te cortando aí pra poder reduzir os custos, beleza? Fica aqui minha explanação, quero saber de vocês aí o que vocês acham. Se esse horário tem que ficar mesmo reduzido, se sim, por que que tem? Ou se o horário deveria manter aí a flexibilidade do que já tem nos estabelecimentos do horário normal aí, só respeitando aí o fluxo de cliente com distanciamento social, beleza? Espero o comentário de vocês aí, metralhe o like, se inscreve aqui no meu canal, mais uma vez eu tô pedindo, e bora lá, clica aqui embaixo, seja VIP, vem acessar conteúdo exclusivo, você também, beleza? E aproveita os descontos que tá aqui na descrição do meu vídeo. sucesso pra cada um de vocês, pra cima, valeu!